O placar, o fama vai apontando Zero Olha o Paissandu chegando, chute e gol Uma listra branca, outra listra Gol É do Papão É do Papão, é do Papão, é do Papão o estreante Wesley, camisa número 15 Chegou e foi o último a tocar na bola para o fundo do barbante Wesley, o homem da camisa 15 Quando eram decorridos 21 minutos, 21, 21 da etapa inicial Explode a fiel bicolor na arena verde em todo o Pará Tem mudança no placar, o fama Agora confira O Papão vai fazendo o dever de casa Tem um O Cearense vai entrando no foro Na arena verde não tem nada Os detalhes do gol, aí a turma do Ceará reclamou Mas a arbitragem mandou para o meio de campo O Papão na frente, bola na rede é gol Bola na rede é gol, Felipe Silva 1 a 0, Papão E nesse lateral cobrado pelo Igor Carvalho A bola foi para dentro da área Mikael raspou de cabeça E o Wesley de pé na direita finalizou A bola passou por baixo do comeiro O Carvalho nada pode fazer E eu tenho que dizer Que bola na rede é gol, bola na rede é gol, bola na rede Faz a revista do mundo Que seja o primeiro de muitos gols do Paissandu no Campeonato Brasileiro da Série C Agora no placar da Ropama Tá sim, garoto Agora o Paissandu tem um O Atlético Cearense não tem nada Na jogada seguinte o Toscano finalizou de fora da área E o Paissandu quase, quase chegou ao segundo gol Fazendo justiça E o Paissandu agora é soberano no jogo O Atlético difícil E olha o gol É gol É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol Gol É gol, é gol, é gol É do papão É do papão, é do papão, é do papão Outra vez ele Wesley estava na área Na hora certa, no lugar certo E mandou para o fundo do barbante Quando eram decorridas 25 minutos 25, 25 do tempo inicial A fiel Micolor explode de novo na Arena Verde Em todo o Pará Tem mudança no placar Ropama Outra vez o Wesley Outra vez o Wesley estava lá livre Leme solto para apenas jogar para o fundo do barbante Pode comemorar o torcedor Micolor Aos 25 minutos 25 do primeiro tempo Tem mudança no placar Ropama Agora na Arena Verde Está pintando o goleado a Micolor O Wesley O artilheiro do jogo O artilheiro do papão Faz o segundo com 25 minutos E muda o placar Ropama O papão tem dois Atlético O cearense vai entrando no foro Não tem nada Bola da rede é gol Felipe Após mais um escanteio A zaga do Atlético Cearense Afastou o perigo A bola então sobrou para José Aldo Que abriu na ponta direita para o Robinho Ele fez o cruzamento à meia altura Apareceu então Wesley Para outra vez finalizar Na entrada da pequena área O goleirão Carmel levantou os braços Pediu ali alguma coisa Alguma irregularidade no lance Mas Emerson Ricardo de Almeida Não quis nem saber E pela segunda vez Para alegria do torcedor Ficou bom eu tenho o que dizer Que bola na rede é gol Bola na rede é gol Bola na rede Bola na rede do povo O Wesley Agora no placar da Ropama A tinta escolar Enquanto é atendido O jogador do Atlético Cearense Fora de campo Paesandu Dois Atlético Cearense Zero Pois é rapaz O Júnior Cunha tinha tocado Para o meu amigo Luiz Guilherme Chega O Paesandu Bola na área Toscando Bateu E é gol 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 Marcelo Toscando Recebeu na direita E o é bonito E manda pro fundo do barbante Quando eram decorridos 9, 9, 9 minutos No tempo Marcelo Toscando Camisa 20 do papão Ele muda o placar Da Ropama na área verde Faz a festa A festa da Fiel Miclur Agora no placar Ropama Anote Tem 3 Atlético O Cearense vai entrando no foro Não tem nada Bola na rede É gol Bola na rede É gol Felipe 3 a 0 Papão Robinho Na sua volta O time titular do Paesandu Vai fazendo uma grande atuação Ele viu a passagem do José Aldo No corredor direito Vocês viram Camisa 11 Que encontrou Marcelo Toscando Ele recebeu na marca do pênalti De perna direita Encheu o pé Canto direito do goleiro O goleiro Carlão pulou pra bola Mas nada pode fazer Marcelo Toscando E eu tenho que dizer Que bola na rede é gol Bola na rede é gol Bola na rede Que faz alegria Agora no placar da Ropama O Paesandu tem 3 O Atlético Cearense não tem nada Olha o papão chegando Pode sair o quarto Toscando Ajetou e o papão é gol É gol É do papão, é do papão, é do papão, é do papão É mais um do papão na Série C É gol bicolor José Aldo, camisa número 11 Foi o último a tocar na bola e mandar pro fundo do barbante Recebeu do Marcelo Toscano na saída do goleiro Ele tocou pro fundo do barbante quando era um decorrido Exatamente na marca de 16, 16 minutos passados no tempo final É coleada bicolor Na Arena Verde Explode de vez a fiel bicolor Na Arena Verde, em todo o Pará Em todo o mundo De ver o torcedor bicolor, ele tá vibrando Agora tem mudança no placar Aos 16, o papão Aumenta o placar Rofão Manotti O papão para a tristeza dos secadores tem 4 Atlético O Atlético Cearense vai entrando no coro Não tem nada Bola na rede é gol Bola na rede é gol Bola na rede é gol Felipe Silva Bola na rede é gol O padrinho que foi desarmado pelo Wesley Belo desarme do camisa 15 bicolor Que serviu José Aldo Ele tocou pra Marcelo Toscano E passou pra receber de volta E bateu Bateu com categoria, né? O Marcelo Toscano tocou para o José Aldo Que entrou livre na área E de pé canhoto José Aldo tocou rasteiro O canto esquerdo do goleiro Carlão Que nada tem que fazer José Aldo E eu tenho que dizer mais uma vez Que bola na rede é gol Bola na rede é gol Bola na rede Paz, valeu Galera, Bicolor e festa O placar da Rofuma muda novamente O Pai Sandu agora tem quadro O Atlético Cearense não tem nada As mudanças do Atlético Cearense Contra a equipe na Curuzu Contra a equipe do Tapajosa E aí Olha o Papão Toscano Invadiu a área Tem a chance o Bicolor Meteu ali pelo lado A bola foi tocada Vai entrando E é gol 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 O Papão É do Papão É do Papão É do Papão É dele Enan Enan Eu falava sobre o Enan E ele tava lá na área pra conferir Enan Enan Tuma vai lá pra fazer aquele ritual por ali Não apenas pras poses ali O Pozudo Tote que tá lá atrás Enan O 19 Faz a festa da galera E muda o placar O Fama na areia verde Quando eram decorridos Trinta e três minutos Trinta e três No tempo final Enan O rebate do goleiro Ele foi perfeito E mandou pro fundo do barbante Agora no placar O Fama Confira Goleada Bicolor Cinco Atlético O Atlético Cearense Cuidado Vai entrando no coro E que coro Não tem nada Os detalhes do gol Felipe Bola na rede É gol Bola na rede É gol Felipe A bem da verdade Jorge É que o País Sanduco Agora pintou e bordou Na área do Atlético Cearense Dioguinho serviu Igor Carvalho Fez o levantamento Da direita Pra esquerda Marcelo Toscano Então ajeitou Pro meio O Dioguinho finalizou O goleirão Fez milagre na primeira O Carlão Mas bateu roupa Dentro da pequena área Estava Enan Aproveitou e mandou pro fundo No gol Marcou diante do Águia O seu primeiro gol Agora marca o segundo Enan Bola na rede É gol Bola na rede É gol Bola na rede Faz a alegria do povo Torcedor do País Sandu Vai dormir feliz da vida Agora no placar Da Rofama A bola do País Sandu É aero para o Atlético Cearense É aero para o Atlético Cearense É aero para o Atlético Cearense